Ai, caraca, faz muito tempo que eu tô caminhando aqui, eu não encontro nada, eu não encontro nada, já gritei, já não aguento mais gritar. Nossa, eu pensava que era ela, essa galinha aqui, brincada, é, eu tô brincando, tô brincando em horas que não era pra brincar, né? Onde será que ela tá? E se ela for sequestrada por uma gangue de FBI, de FBI não, né, veio do bem, sei lá, de pessoas maus, que maus, 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 sei lá, eu não sei falar. De, de, de pessoas que querem só matar ela, ou então quer o dinheiro, eu acho que tu não vai querer o dinheiro dela, quer a rica, né, mas, beleza. Caraca, e agora, eu já procuro, deixa eu ver se eu encontro aqui, já procurei em todo lugar, já rodei esse mundo todo, e nada de encontrar. Será que realmente ela foi sequestrada? Não sei. Pra, pra, pra saber se ela foi realmente sequestrada, o pessoal que tá vendo esse vídeo, eles tem que ver o episódio anterior, pra, pra me contar. Pra, pra contar nos comentários desse vídeo, pra ver se ela foi realmente sequestrada, ou será só se ela fugiu, porque eu aqui não aguentava mais eu, não sei. Será que teve, será? Eu preciso encontrar, ela é a única pessoa que sabe como eu saí desse mundo, que eu tenho que voltar pra minha família também, eu não vou ficar aqui. Cara, e como é que entrou todas as pessoas aqui nesse mundo, se, será que eu falava que, só tinha ela aqui nesse mundo, que era o mundo só pra, é, uma, pera, ela fala aqui, youtubers. Não é, mas, 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 será, não era o mundo mais parado que eu vi na minha vida, mais parado que minha cidade em final de semana. Mas, mas, sei lá, acho que eu preciso saltar por esse lado, nessa floresta, eu preciso encontrá-la, não sei, ó, ai, caraca. Imagina, e como é que eu sei lá que eu só encontrá-la? Ah, eu não, 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 sei lá. Depois vou, vou notar que elas sumiram, vou botar helicópteros atrás, vou botar polícia, vou, sei lá, vou fazer tanta coisa pra ir atrás dela. Mas eu não, eu sou um milho de pessoa, um pequeno aventureiro que tava lá, de boa, numa floresta, caminhando, ao lar livre. Ah, deixa eu só aceitar. E, acabei encontrando uma desgraça daquele portal, que acabou que me levando pra esse mundo aqui. E, esse mundo, e acabei aqui encontrando aquela, chata, que eu tenho saudades. Ah, eu preciso não encontrar, eu não posso ficar descansando aqui, saber que minha amiga tá, tá por aí. Pode ocorrer perigo, não sei. Caraca. Imagina se ela só se aplicando comigo. Ah, mas se ela tivesse só... Ele desgraça isso aqui. O que é isso? Será que ela tá aqui? Sei lá. Então, será que ela... Será que faz parte do... Será que ela tava aqui dentro e mataram? Tem sangue por aqui. Tá, não, não vou pensar nisso, não. Tá, eu sei lá, isso pode ser qualquer coisa. Mas é estranho. Muito estranho isso. Tá. Tá, deixa eu procurar por aqui também. Será que é aqui que ela tava? Não. Ai, caraca. Se for, complicou tudo porque ela tá cheio de... Sangue de coisa. Tá, eu vou ainda acreditar que eu vou continuar procurando porque é a melhor coisa que eu faço. Pera. Ai. Caraca. Tá, beleza. Eu tenho que vir por aqui. Essa parte aí eu não fui. Tá ficando noite já. Já são dois dias que eu tô caminhando sem parar. Ai, eu não encontro nada. Tá, deixa eu ver se ela tá por dentro de alguma casa. Mas se depois... Ah, se depois ela tiver só pancando com a minha cara. Ai, ela vai me pagar. Deixa eu ver se ela tem que botar por aqui. Oh, tem alguém aí? Olá. Eu tô aqui com calma também, né? Que imagina, tem alguém. Tá. Eu, pera. Quando eu era menino, meu papai ensinou algumas coisas de aventureira. Pera, eu vou fazer um pauzinho pra... Porque se tiver alguém, eu bato na cabeça. Ah, eu bato. Pera. Eu vou pegar madeiras. Ai, se eu quebrar madeiras... Eu acho que ninguém vai fazer importância, não. Eu vou quebrar daqui de longe. É, porque, sei lá. Vai que alguém sente falta. Rápido. Pra... Vai que, né? Acontece alguma coisa. Então, vai lá. Vamos quebrar essa madeira aqui. Caraca, eu preciso encontrá-la. Boa. Ah. Será que funcionam as coisas aqui? Como funcionam lá no meu mundo? Boa. Pera. E pronto. Pra que eu fui? Ah, eu posso fazer uma espada. Uma espada, isso. Pera. Assim. Aí eu faço... Aí falta madeira. Falta mais madeira. Ai, meu Deus. Tá, e o tempo tá passando. Ela pode tá correndo muito pedido. Eu vou fazer espadona mesmo. Pra matar. Porque se tiver alguém que vai fazer alguma coisa com ela, eu vou matar. Vou destruí-lo. Tá, e eu vou... Eu vou... Vou pegar aqui. Vou pegar muita madeira agora. Porque se faltar, eu já tô pronto. Pronto. Aqui. Aí agora eu coloco o tudinho aqui. E eu vou fazer uma picareta. Pra mim poder pegar a pedra. Pra mim fazer uma... Uma espada de pedra. Uma espada forte. Eu ainda sei fazer isso. Aqui não tem pedra. Caraca, até lá. Não mudava nem pedra tem. É complicado em viver assim, filha. Tá, deixa eu quebrar aqui. Deixa eu ver se eu encontro alguma pedra pra mim. Não tem pedra. É sério isso. Eu vou ficar de brincadeira com a minha cara. E o mundo dela não tem nenhuma pedra sequer. Nem duas pedras. Eu sou verdadeiro. Não tem duas. Às vezes dá raiva dela, hein? Às vezes dá... Nossa. Tá, olha. Temos que replantar as árvores, né? Que é bem pra natureza. Tá. Vamos fazer uma de madeira mesmo. Até que também de pedra ia ficar muito pesado pra mim, né? Pronto. Vou levar isso aqui. Porque com isso aqui eu posso, sei lá... Tentar sobreviver aqui o mais rápido possível. Não sei. Posso fazer mais espadas. É que essa quebra, né? E sei lá. Destruir todos os bichos aqui. Desse mundo. Ah, e sei lá. Só procurar, né? Vamos lá, né? Vamos em busca dela. Não aguento mais procurar. E eu tenho medo de tá correndo perigo aqui nesse mundo. Olha uma galinha aqui. Você acha que ela tá de branco? Ela passa com ela, mas não é. Olha ela ali! Lari! Ai, Jardim! Ai! Onde é que você tá? Você tá correndo perigo. Cadê, cadê, cadê? Cadê que ele sequestrou? Cadê, cadê? Eu vou matar. Eu não tava correndo perigo. Eu nem fui sequestrada, nada. O quê? Eu nem fui sequestrada. Você sabe que é caminhar em casa. E o que foi aqueles gritos de socorro que eu escutei e depois você sumiu? Aquela era a segurança do meu ex-namorado. Sabe que é caminhar em casa. É que ele queria terminar o namoro e fez aquele showzinho lá. Aí eu passei três dias caminhando, procurando você pra nada. Ah, ninguém mandou se importar por mim. Ah, eu devia ter me dado um mensagem, só que não tem área. Mas eu não tenho celular. E vai, eu compro pra você. É rico, a gente tá podendo, hein? Não, ó, ó, quer ver? Eu compro um Auto G, porque é dinheiro no... Eu fiz várias coisas, ó, fiz uma bacana de trabalho. Como que usa isso? É coisa que eu aprendi lá no meu mundo. É coisa que eu aprendi lá no meu mundo. Isso é meu. Me dá. Isso aqui é meu. É importante. Me dá. Não é pra fazer galinha, hein? Assim, ó. Ó. Eu matei a galinha. Ai, que tal você vai fazer as galinhas. Ah, não. É porque eu fiz uma espada pra matar todos os sexos... Por suposto sequestradores, né, lá. Que você não tava sequestrada. Ah, fiz uma picareta. Peguei madeira. Fiz um pauzinho, ó, pra bater em todos. Ai, desculpa. Foi sem querer. É nada. Agora eu tô namorando. Mas você não terminou? Então, só que ninguém pode saber que eu tô namorando. Então é você que tava com... Primeiro alô. Agora é Joaquim que eu tô namorando. Que engraçado, Joaquim. Você não assistiu os carinha de anjo? Não. Não é... Eu esqueci o nome da novela que eu teria. Meu Deus, você não é leve. Conseguiu um resgate. Não. Meu Deus. Mas se eu tinha namorado com ele, já terminou sua jamanta. Mas vou voltar, porque eu posso. Ai. Então você é dessas. Dá tiro pra todo lado. Quem pegar, o tiro que pegar, você vai pegar. Aham. Essa bala não me alcança, né. Opa. Aham. Não falei nada. Aham. Você não escutou nada, né? Não. Que bom. A gente agradece a compreensão. A gente vê que você é surda. O país agradece que você é surda. Você sabia? Não. Tá, e agora eu tô cansado, sabia? Eu juro. É só chover. Ai. E agora? Vamos ver ficar aqui. Vou esperar ver se algum ônibus passa aqui. Ônibus? Olha só. E tem gente agora no seu mundo, né? Porque no começo é, ai, não tem ninguém no meu mundo. E meu mundo é parado, que nem sei o quê. Ai, de repente, vem seguranças. Pessoas que eu pensava que era sequestrador. Agora você falou que vem ônibus. Você não se decide, né, o que tem no seu mundo? Daqui a pouco eu vou falar que eu nem falaria de chamar a Noela. Opa. O quê? Não. É melhor, você não tem escutado que eu não sou a Noela. Eu juro que eu não tô aguentando mais ficar no seu mundo. Já passei por aventura demais. Eu juro que eu quero voltar muito pro meu mundo. Quero encontrar o portal de saída daqui, porque eu não tô aguentando mais. Nossa, não tô aguentando mais ficar com você. Eu tento lhe proteger, lhe procurar e dizer, ah, não, você sabe que tem que terminar mesmo. Aí agora você fica só reclamando, só fica com hipócrita. Eu não tô reclamando, você que tá. É? Eu que tô, eu cheguei ali, ai, essa gente já é perna, mas eu sei que se preocupa comigo. Você é chato, sabia? Você tem que aprender a valorizar as pessoas mais. Você não valoriza as pessoas do jeito que é pra valorizar. Eu não tenho culpa que o cara vem me sequestrar, só porque ele queria ficar no chaminho. Aí agora você falou que se sequestrou. Vem, vamos entrar naquela casa lá. Você falou que se sequestrou, mas você tem que acabar de falar que ele não tem que me sequestrar. Não, ele não me sequestrou, ele só veio me chamar. Eu vou entrar nessa casa aqui, eu não vou ficar na chuva não, quando eu sou trouxa. Tá. Eu sempre vou ficar aí na chuva, você é muito trouxa. Eu não. E quando as pessoas falassem no caminho, quando eu tava procurando, sabia, duas carinhas. Eu tenho um ataque e o corpinho dela pra você. Uma é você e uma é eu, né? Não. Você é o que você chamou de galinha, você percebeu, né? Então, eu também chamo esse. Ah, Milton. Você nem que você retalha. Toma aí, ó. Cadê? Toma aí, ó. Come um carinho com sua parente aí. Não quero, já tenho. Sua carnívora. Não aguento mais também. Eu não tomo carne. Ah, fica aí, não como mesmo. Não tô nem aí. Então vai embora, vai embora. Vou ficar aqui no canto, vou descansar que eu ganho mais. Ah, vai embora, vai. E na próxima vez que você, sei lá, se forrida, eu tô nem aí com você. Já que você reclama de mim, eu vou embora, então. Então vai, vai. Não, não vai dar uma espera. Não, não vai dar uma espera.